Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Tos, do canal Matemática Visuals MT. Trago com vocês hoje aqui questões para o SSA 1 Matemática 2020 barra 2021. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai ver muitas dicas importantes que vocês poderão aplicar na prova de vocês do SSA. Espero que vocês fiquem até o final para assistir esse vídeo. Então vamos lá. Rodrigo estava observando o pisca-pisca de enfeite natalino de sua casa. Ele é composto por lâmpadas de cores amarelo, azul, verde e vermelho. Rodrigo notou que lâmpadas amarelas acendem a cada 45 segundos. 45 segundos. Que as lâmpadas verdes acendem a cada 60 segundos. E que as lâmpadas azuis acendem a cada 27 segundos. Você observou que só tem 3 letras. Então tem que saber as vermelhas. Só acende quando as lâmpadas das outras cores estão acesas ao mesmo tempo. Então, só no final. De quanto em quantos minutos as lâmpadas vermelhas acendem? Então preste atenção nessa questão. Vê só. Você vai ter a questão desse tipo. Toda a questão desse tipo aí você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar por MMC. Trabalha em MMC. Pegou a questão desse tipo. Um acende, tal horário, tal horário, tal horário. Trabalha em MMC. Então vamos lá para o MMC. Por 2. Aqui não dá para dividir. Repete. 60 dá 30. Aqui também repete. Por 2 ainda. Aqui vai dar 15. Aqui repetiu 45. E aqui deu 27. Agora dá para dividir por 3. Aqui vai dar 9. Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 15. Dá para dividir por 3 ainda. Aqui vai dar 5. 5. E aqui vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Vai dar 5. E 5. E por 5 para finalizar. 1, 1 e 1. Ficou isso aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. 36, 36 vezes 3, 36 vezes 3, 18, vai 1. 108 vezes 5 agora. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 0, 0, desce o 4. 5 vezes 1, 5. 540 segundos. Tudo isso aqui. Certo? Então quando as 3 acenderem, 540 segundos vai acender a lâmpada vermelha. Só que aqui não tem. O que eu vou ter que fazer? Vou pegar o 540 e vou dividir esse valor por 60. Vou cortar o 0 aqui. 54 dividido por 6 vai dar exatamente 9. 9 o quê? Minutos. Como a questão está dizendo aqui. Ele quer em minutos. Então a resposta é a letra B. Certo? E aí você finaliza a questão. Beleza? Se você gostou aí, taca o likezinho aí. Para estar ajudando aí o canal do professor Marcos Torres aí também. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. O caminho da cidade até a fazenda de Fernando compreende uma parte de rodovia federal. Então ele quer da cidade até a fazenda. Então uma parte de rodovia federal e uma parte de rodovia estadual. Último trecho de 2 quilômetros. O último trecho tem 2 quilômetros. O último trecho. Tá? Em entrada de terra. Então tudo é normal. Quando chegar no final, o último trecho tem 2 quilômetros de estrada de barro. Se a parte em rodovia federal corresponde a 3 quartos da distância total. Então 3 quartos do total. Que eu não sei qual é. Mais. E a parte da rodovia estadual a 1 quinto. Então 1 quinto também da rodovia também que eu não sei quanto é. Então essas duas aqui mais o restante. Qual o restante? Não é 2 quilômetros? Mais 2 quilômetros. E vai dar o total da pista que ele andou. Então ele vai andar normal. Da andar normal. Quando chegar na parte de barro ele vai andar 2 quilômetros. Que no caso soma tudo. Que vai dar diretamente o tamanho da pista que ele vai percorrer. É isso? Em quilômetros. Então vamos lá. Terá o MC aqui. O MC aqui vai ser 20. 20 dividido por 4 vai dar 5 vezes 3, 15. 15X. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 1, 4X. 20 dividido por 1 vai dar 20. 20 vezes 2 vai dar 40. 20 dividido por 1 vai dar 20. 20 vezes X, 20X. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Já sabe isso desde lá do passado da gente. Vamos organizar aqui. Aqui eu tenho 19X mais 40 igual a 20X. Letra do lado e número do outro. Vou deixar o 40 aqui. Vou deixar o 20X lá. Vou jogar o 19 para lá. Vai ficar menos 19X. Subtraindo aqui vai ficar 1X que vai ser igual a exatamente 40. Então eu posso falar que a resposta é a letra E. Certo? Então X é exatamente a distância que ele vai dar aí 40 quilômetros. Não é isso? A resposta vai ser 40km. Certo? Se você gostou aí, pessoal, compartilha com os amigos de vocês. Tá bom? Se inscreve no canal para estar recebendo notificações de novos vídeos que eu vou estar postando para vocês aí para o SSA também. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.